O Fórum de Laguna conta atualmente com duas varas cíveis e uma criminal, mas a intenção do poder público é aumentar este serviço. De acordo com o procurador-geral do município, foi proposta em uma reunião entre o prefeito da cidade e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado as instalações de varas próprias da fazenda e do juizado especial. Mas o projeto foi além e o prefeito sugeriu ao desembargador a construção de um novo fórum na cidade. E lá houve então essa possibilidade, vamos dizer assim, ainda de fazer uma doação de um imóvel para que Laguna possa contar com um fórum novo. A proposta do gestor municipal é de que o Estado desembolse cerca de 18 milhões e meio de reais para a construção do prédio. Por outro lado, a prefeitura ficaria responsável pela aquisição do terreno. A área que está sendo analisada fica no empreendimento do Laguna Internacional, na Praia do Gi, e possui 10 mil metros quadrados. O procurador comenta que o representante do Estado viu a proposta do prefeito com bons olhos, tanto que esteve em Laguna nesta terça-feira visitando a comarca. Esteve visitando a área que está se estudando para que possa ser doada ao Tribunal de Justiça. Visitou o fórum da comarca e deixou aqui um sentimento de que realmente vai realizar a construção de um fórum novo em Laguna, desde que, claro, seja doado imóvel ao Tribunal de Justiça. A comarca da cidade de Juliana possui 17 mil processos em andamento. Com a possível construção de uma nova estrutura, os serviços oferecidos vão aumentar. Isto porque o novo fórum prevê a inserção de até oito varas. Desta forma, o atendimento para a comunidade será ampliado. Sendo concluído todas essas tratativas de doação do imóvel, construído um fórum novo aqui na comarca, serão mais juízes trabalhando, mais servidores trabalhando aqui na comarca e agilidade com certeza na prestação jurisdicional. Ao contar com mais juízes, mais promotores, mais servidores, vai ter uma justiça mais célebre, mais rápida. Se o projeto for concretizado, a duração da obra ficaria entre 36 e 40 meses, após o processo de licitação. A expectativa é excelente. O prefeito e o presidente conversaram bastante e toda a equipe, tanto aqui do Executivo Lagunense quanto do Tribunal de Justiça, vai trabalhar para que esse projeto realmente aconteça aqui em Laguna.